Música Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. O Cardinal Biler deu uma entrevista e falou que a renúncia de Bento XVI causou uma situação, digamos que, impensável para a igreja. Essa notícia correu ao mundo. Muitas pessoas se questionaram o porquê dele pensar assim, mas não leram direito. Cardinal Biler disse que essa, digamos que, situação de ter Bento renunciado, um bispo, agora bispo emérito, é meio estranho ao nosso tempo. Abre aspas. Até hoje, nos faltam formas adequadas de pensamento e de linguagem para afastar, por um lado, do ponto de vista eclesiológico, a ideia herética de um duplo vértice, como quando se fala de dois papas. E, por outro lado, para estar à altura do fato de que, no uso linguístico atual, existe agora um bispo emérito, que seria o Bento XVI, e o Papa de Roma, que é o Papa Francisco, que, entretanto, não exerce mais o ministério petrino. O cardinal, simplesmente, disse que essa situação, ao nosso tempo, nos causa um pouco de estranheza, pois faz tempo que não a vivemos. E ele ressalta, aliás, que ele gosta do modo de estudos do Bento XVI e, também, do serviço pastoral incansável que o Papa Francisco tem, principalmente com a América Latina. Ele que conhece bastante o nosso continente, a nossa região. E ele também enfatizou o pensamento de que só existe um Papa reinante, que é o Papa Francisco, e que devemos a ele cordial amor, respeito e obediência. O cardinal explica, também, que, ao contrário dos demais bispos, o Papa, que é o Bispo de Roma, não é o sucessor de todos os apóstolos em geral, mas apenas de Pedro, a pedra a qual Jesus edifica a sua igreja. Ele descreve, então, na tentativa de encontrar uma possível interpretação da situação atual, de exceção ao fato de que, no coração da Santa Igreja Romana, atualmente, parece viver dois sucessores do apóstolo Pedro, é importante lembrar que o Bispo de Roma é o sucessor de Pedro, somente enquanto ele viver ou até que ele voluntariamente assine sua renúncia. E assim o fez Bento XVI renunciando, ou seja, ele, agora, é um bispo emérito. O sucessor de Pedro é o Papa Francisco. Se faz bem entender isso e obrigado a todos os católicos entender, pois a situação de calamidade teológica e religiosa é tensa. Muitas pessoas acham que ainda o Papa e o Bento XVI ficam espalhando essas notícias falsas, mas temos que manter a unidade, temos que manter as pessoas sobres e longe desses sismáticos malucos. A correção fraterna, as visões teológicas, etc., sempre tem que ser feitas com fraternidade e humildade. Assim o faz o cardeal Miller e tantos outros cardeais, sem perder, claro, a unidade com o Roma, com o Papa Francisco. Rezemos pelo Papa, pelos todos os cardeais, bispos, etc., para que permaneçam unidos, não separados, não no cisma e demais coisas que somente maculam a igreja e promovem ainda mais a divisão e dentre elas essas seitas malucas. Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos. Amém.